Oi galerinha, sejam bem-vindos ao canal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como baixar o aplicativo da Uber Aí no seu iPhone, galerinha Como vocês podem ver, eu já tenho, se eu não me engano, eu tenho ele instalado já, ó Aqui ele aqui, ó, falei Eu vou tá removendo ele aqui, excluindo, galerinha Pra mim tá baixando ele novamente pra vocês verem Eu baixando ele passo a passo, vocês vão tá entrando na sua Eu já tava na sua app Store aí, galerinha E vão tá vindo aqui nessa lupa aqui buscar, ó E vão tá buscando pro Uber Aí vocês vão buscar, ó E vão tá clicando, tá vendo que o meu tá com essa nuvemzinha com a setinha pra baixo? Por que ele tá com essa nuvemzinha com a setinha pra baixo, galerinha? É porque eu já tinha esse aplicativo instalado aí no meu iPhone Caso vocês nunca tiverem te instalar dele, ele vai aparecer desse jeito assim, ó Igual esse aplicativo, por exemplo, que eu nunca instalei ele aqui no meu iPhone Quando você instala um aplicativo exclui, ele fica desse jeito com a nuvenzinha com a setinha pra baixo Aí eu vou tá clicando aqui, galerinha, pra tá baixando novamente, ó Aí ele vai tá carregando e vai aparecer aqui na minha tela inicial Como vocês podem ver, ó Tá carregando ali, ó Aí tá baixando novamente Vamos tá guardando aí ele baixar Pra vocês terem vendo, galerinha Tá carregando Olha lá, como vocês podem ver, ele tá baixando, galerinha Demora mesmo assim, galerinha Galerinha, tem que esperar ele terminar de carregar aqui Olha lá, ele já tá instalando Pra o vídeo não ficar muito longo, eu vou tá encerrando o vídeo Como vocês podem ver, ele já tá instalando Depois que terminar de instalar aqui, é só abrir ele e usar novamente E é isso Espero que vocês tenham gostado Tchau